Sr. General Lumberto Campos, as pessoas, depois de uma eleição livre, livre e democrática, e sem alteradices, o senhor foi eleito Presidente. Qual é as suas medidas principais? Ok. Vai fazer um inventário às plantas públicas. Olhe, mas você sabe que a gente tem uma dívida externa, que é, só o que posso dizer é, 3 números mais 50 a 0. Epá, é verdade, homem. Olha lá. Você quer mesmo ir para o poder? É, estou a dizer, dívida pública. Eu sei que é esses zeros todos. E o nosso ouro, o nosso ouro, era bem, o nosso ouro, nós não temos ouro nenhum. Olha, a nossa dívida pública é do género. Está a ver o, aqui é o Constanço? É a mesma coisa, a vida pública é igual ao que ele ganha por mês. Está para haver uma coisa muito grande. É, senhor, você vai na mesma para o poder. Por isso que eu continuo a admirá-lo, você é um homem com as coisas no... Não se pode dizer, não se pode dizer que é os... Presidente, não se pode dizer que tem as coisas no...